Possível. E aí, Tiagão? É não, é isso aí. A gente não pode vir aqui tapar o sol com a peneira. Por isso que eu fico buscando essas outras alternativas pra gente poder chegar aqui com o assunto. A gente sabe que o projeto dos projetos é a margem social, não vai sair esse ano. O 14º também é possível de sair esse ano. Então, jornalisticamente, eu e o Milton, a gente não pode entrar no Oba-Oba do YouTube. Eu tava vendo alguns vídeos aqui hoje falando de engajamento e tal, e o cara falando, olha, quando você faz o vídeo, não chega falando o assunto logo de cara. Isso é completamente contrário do que a gente aprende na faculdade. Porque o jornalista ele trabalha com o lead. O lead é logo de cara você entregar quase tudo pro leitor. E o leitor fala, pô, eu quero consumir mais disso aqui. Só que o YouTube, ele não valoriza essa situação. Então, se você chega no YouTube e fala assim, ô gente, 14º não sai esse ano, hein? Mas fica aí que eu vou contar mais alguma coisa sobre o 14º. Acabou seu engajamento ali. Entendeu? Então, a gente como jornalista, a gente se desafia a se reinventar de uma forma que não seja promíscua com o nosso juramento. É muito louco o que acontece aqui, Milton. E a gente tá aí caminhando, não a passos largos como outros que fazem esse Oba-Oba melhor bem feito do que a gente, né, Milton? Porque a gente não pode fazer. Mas felizes. Felizes que a consciência tranquila de que a gente não tá fazendo ninguém sair de casa à toa pra ser visto como um palhaço dentro do banco. E fala, ô, você acreditou de novo naquilo ali, né? Então, a gente não critica canal, mas a gente condena a atitude, né? São atitudes que, por conta de um engajamento, você fere muitas outras situações que são bem maiores do que isso aí. Então, eu trago assuntos pertinentes. O que que são assuntos pertinentes de hoje? Já falamos da revisão da vida toda, tá pra sair. A margem de aumento. Todo mundo tá querendo saber já. Tem gente digitando, Milton. Tem gente já mandando documento pra pegar a margem de aumento em fevereiro. Falei, nossa, mas já tiveram acesso à informação no salário mínimo? Já, do valor? Você já tem? Já? Faça pra mim, então. Tá todo mundo trabalhando com 1.320. Eu falei, tá bom. Então, vocês querem que eu faça a conta em cima de 1.320? Eu comecei a fazer as continhas pra eles, tá? Eu falei, mas não digita nada agora, beleza? Combinado? Fica tranquilo. Com o 1.320 do ano, você olha. Tua conta tá apertada em janeiro, digita em fevereiro, recebe. A gente fez as contas, a margem nova vai liberar mais do que o cartão benefício. O cartão benefício pra quem ganha salário mínimo liberou 1.166, com mais 500 pra usar em compra. E a margem nova vai liberar pra quem ganha salário mínimo uma parcela de 41 reais, 58, que libera 1.540, né, de imposto. Então, isso que foi confirmado nos 1.320, que ainda não foi, né, Milton? Não foi nem decretado. Não sabe nem se é o Bolsonaro que decreta, ou se é o Lula, tá no meio da transição. O pessoal já digitando contrato com parcelas simuladas e o pessoal esperando entrar o pagamento. É uma loucura. O Tiagão, então faz algumas contas aí pra galera aí. Ah, quem quiser manda aí no chat, a gente vai fazendo. Mas quando eu ponho o Milton nessa onda, ele fala, meu, agora acabou comigo. Porque a gente vai ficar fazendo conta até amanhã. As pautas vão tudo pro beleléu. Tem uma coisa aqui, que é a nova linha de crédito, que eu trouxe pra falar que eu tô conseguindo uma nova linha de crédito. Ah, ótimo. Isso aí é um sonho antigo meu, né? Eu vou misturar um pouquinho de jabá aqui agora. É um sonho antigo meu ter uma linha de crédito pra quem não tem margem. Porque em 80% do ano, a gente trabalha com pessoas chorando, literalmente chorando. Eu tenho áudios de pessoas chorando, porque quer fazer uma cirurgia, quer comprar um remédio, quer, sei lá, comprar até uma roupa, não porque desgostou da roupa, porque tá precisando de uma calça nova e tudo mais, e aí não tem grana porque não tem margem. E eu sempre falei, a gente precisa de um produto que não tenha juros abusivos ao ponto do crédito pra negativado e que atenda esse pessoal antes que eles vão pro agiota, ou até pro crédito pra negativado. E a gente tá conseguindo, graças a uma parceria aí com uma fintech de Santa Catarina, essa margem. Inclusive, é uma margem... É uma margem não. É uma linha de crédito que, inclusive, pode usar aquela graninha do cartão benefício que ficou pra compra em grana. Muita gente não queria o cartão benefício pra compra. Queria pegar os 1.666 em dinheiro lá. E aí só deu 1.160 e mais 500 pra compra. A gente tá conseguindo essa margem, então por isso que eu pus aqui na minha live aqui, eu tenho até que justificar, porque tá a chamadinha minha, tá a grana... A gente condena aqui, aí depois o cara fala, mas na sua tá certo. Grana pra quem está sem margem, tá? E isso é o que eu tô falando aí. Margem extrapolada, solução. Eu já expliquei na outra live a margem extrapolada aqui. Quem quiser eu explico de novo por que que não sai cartão benefício pra quem tá com margem extrapolada. Mas pra não ficar muito chato, só vou falar dessa nova linha de crédito que a gente tá conseguindo. Juros a partir de 9%, tá? Não é o juro do consignado de 2%. Mas entre cair no crédito pra negativada a 22% ao mês e no agiota que vai ameaçar tua família, é uma situação que a gente vai conseguir liberar os limites dos cartões de crédito. Então ela é vantajosa porque não tem calote pra quem tá gerando empréstimo, a fintech. E também vantajosa porque o juros é menor. Então a gente vai conseguir essa graninha logo, logo. A gente vai colocar uns QR codes aqui na live. E o cliente vai fazer. Quem se interessar vai fazer o autoatendimento. Vai clicar ali com o celular e vai conseguir acessar esse produto e usar a margem do cartão de crédito. Então quem tem margem, quem tem limite de compra no cartão, não faça portabilidade, não faça o refim. Porque até então eu tava falando, não faça portabilidade, não faça o refim. E a pessoa não tinha outra alternativa. Fala, então morro de fome, Tiago? Não, agora vocês vão ter um plano B, digamos assim, pra não cair no manual do superendividamento aqui com juros de 22% ao mês e nem importando e regredindo o seu contrato pro começo. Que isso é totalmente o ponto falho do superendividamento da aposentada. Na verdade é o ponto alto, é o que endivida mesmo. Ficar portando o contrato toda hora, voltando o contrato pra trás, pegando aquele troco michuruca. Então a gente vai conseguir liberar aí valores maiores do que o troco de uma portabilidade com situações mais interessantes. Então essa era a parte boa que eu tinha pra trazer, além desse produto. O cálculo da margem de aumento, vocês fiquem à vontade aí pra falar o salário de vocês. A gente faz uma conta rapidinha aqui. Eu tô me baseando em 9% de aumento, tá? Que se for 1.320, vai dar 9%. E aí vocês vão tocando os temas que vocês quiserem. Eu fico aqui fazendo conta e interrompo vocês na hora que eu tiver algum tempo. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor pra fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. Certinho, você vai levar brindes pra casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.